Olá, descançaram? Eu sou o grupo de Luísa da Rosá. Olá, eu sou o que é design, e qual é o poderes que é que a pele é que você é? Dá um pedido de convívio. Deixa o que me adoe. Design, do outro é que não é, porra. Descão? Descão, nao? Ah, ah, pra lá. Não, 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 não. Não be side, meu boy. Não be side. Não be side, meu irmão. Come on, let's go. Oh, Ruff. Ruffi, o que você está fazendo, meu boy, está aqui. Seria. Ruffi, eu não sei. Ruffi, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ruffi, eu não sei, eu não sei. Come round. 1, 2, 3, down. Thank you. Last tune. 1, 2, 3, down. Thank you. Last one. 1, 2, 3, down. Thank you, meu boy. Come on. Good time. Come on. Thank you, one. Thank you, round. So now, Miss Tacharelo is going to blow the baby's head. What's up? Ruff doesn't like what Miss Tacharelo is doing. Ruff is going to get inside and say the baby, no, Ruffi. Don't say it's the baby. Ruffi, no, 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 Ruffi. Ruffi, no, 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 Ruffi. I'm going to touch the baby. Okay. Focus. Set the baby. Set the baby. Set the baby down. Nice and gently. Nice and safe. Come down, Ruffi. Ruffi, no, Ruffi. Come on, Ruffi. 1, 2, 3, down. Thank you. Thank you, honey. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Tacharelo, is waiting for you. Thank you. So now, as you saw the girls around me, Ruffi and Mr. Tacharelo, they are going to be with this A just to get some water out. Let's see. Push out. Push. 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 You can see the water's coming out. Everybody said, man, man. Thank you, Ruffi. Thank you, everybody. All right. So now, it's time for set time. Again, we did Vapana Vapana. And this one. Is that Carelo? Vapana 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 Vapana? Last right. Menlo die. But as they, but as? The end was. Wait for this year. You're not wrong. You're not wrong. You're not wrong. You're wrong. You're wrong. You're wrong. You're wrong. You're wrong. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Obrigado.